A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu já queria te ver, mas eu vou te ver E te mirar, só que eu vou te mirar Hoje, tudo difícil, mas eu vou guardar Aqui no coração, não dá mais nada Mas não se esqueça de ver, pois eu já vou E eu vou te ver, só que eu vou te ver E eu vou te ver, só que eu vou te ver E eu vou te ver, só que eu vou te ver E eu vou te ver, só que eu vou te ver E 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 eu vou te ver Come on, we get high, high, high Oh yeah, we got the music Oh yeah, I'll tell you something I can't feel it, I can't feel it When I say something I wanna hold you I wanna hold you Amém. 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 Amém.